Segundo Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve o último livro que ele escreveu, escreveu quase que metade do Novo Testamento, e disse, Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e reconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. E ele disse no versículo 13, mas os homens maus e enganadores, olha a terminologia, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Eu quero usar o meu tópico nesse domingo, aqui em Cape Town, da primeira porção, do primeiro versículo do terceiro capítulo. Tempos trabalhosos nos últimos dias. Tempos trabalhosos nos últimos dias. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, primeiramente, eu quero te agradecer por nos permitir estar aqui. Acreditamos que estamos bem no centro da sua vontade. Acreditamos que sua presença, seu poder, guiou e direcionou cada momento. E eu peço para que o Senhor não venha só me ungir, mas venha ungir todos que estão assistindo aqui ou na televisão. Os que estão aqui também. Peço para que o Senhor venha dar poder a eles, para entender, para compreender. Venha ungir-los para ouvir. Pai, eu peço tudo no santo nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Tempos trabalhosos nos últimos dias. Há mais ou menos quatro horas da manhã eu acordei. O Espírito de Deus começou a falar muito ao meu coração. Em relação ao culto dessa tarde, O que é importante, muito além do que tem a ver com a localização desses cultos que fazemos, é que, eventualmente, a maioria deles vão ser mostrados na maior rede de televisão no mundo, alcançando milhões e milhões de pessoas, mais de 700 estações de televisão e milhares de redes de TV a cabo. Quando Deus começou a falar comigo muito forte sobre o que seria pregado, a mensagem que eu deveria trazer para você hoje e, como evangelista, é o que eu faço. Eu tenho o privilégio destinto de poder proclamar as boas novas de alegria, as boas novas do Evangelho, mas também é o meu chamado dizer assim diz o Senhor, independente de trazer alegria ou não. E, algumas vezes, nós temos que trazer a palavra que não é de alegria, mas assim mesmo vem do Senhor. A última coisa que eu desejo fazer é soar como um pregador de condenação. O chamado estraga prazer. Mas, ainda assim, isso que acredito que Deus colocou em meu coração aqui hoje, com conotações sinistras, não é agradável e não vai ser agradável de se pregar. Mas, como mencionei pra você, ontem à noite sou uma voz, eu só sou a voz. E eu digo o que o Senhor quer que eu diga e eu acredito que foi Ele que me disse. Nesses tempos que vivemos agora, tenho certeza que esses pregadores vão entender muito bem o que estou dizendo e muitos de vocês também, muitos de vocês pela televisão vão. Desse tempo adiante, os sedutores e os enganadores na área do Evangelho vão começar a piorar cada vez mais. Eu preciso que você entenda isso. Todo cristão, os milhões de vocês que assistem pela TV, se você não tem uma fundação sólida na inalterável Palavra de Deus e você não estiver ancorado em Cristo Jesus. Há uma grande possibilidade que você vai estar se desviando em breve. Isso pode acontecer. porque eu acredito que o que está por vir num futuro próximo vai ser a era de milagres. Mas, infelizmente, a maioria dos milagres não vão ser de Deus. Vão parecer que é de Deus, soar como se fosse de Deus, toda a aparência é de Deus, a fala pode parecer de Deus, mas não vai ser de Deus. até que o maior fazedor de milagres de todos, o anticristo, venha aparecer sobre o mundo inteiro. E seus credenciais serão milagres dadas pelas mãos do falso profeta. Eu sinto que o tempo de brincar de igreja acabou. Eu sinto... Eu sinto que há uma tempestade por vir. Espiritualmente falando, profeticamente falando, bíblicamente falando, você pode ver os trovões do julgamento no horizonte até mesmo hoje. Os grandes e gigantescos gigantes fazendo barulho junto com a condenação do Armagedão. O Apocalipse. Quase que dá pra ouvir a voz do ancião Noé nos dizendo para entrar na arca e essa arca é Jesus. porque a tempestade está chegando. Vai ser pior do que qualquer outra coisa que o mundo já conheceu e nunca vai ver algo assim. Essa é a época, escute com cuidado, para Satanás aparecer. ele sempre trabalhou, ele sempre enganou, condenou, destruiu, obscureceu, denegriu. Mas de agora em diante, seu poder vai se tornar ainda mais sutil enquanto ele enquanto ele faz a sua aparição para conquistar Jesus Cristo a destruição do judeu a desimação da igreja do Deus vivo. meu conselho para você é você que me assiste pela televisão, você pode gostar de mim ou não gostar de mim. Eu posso te atrapalhar, eu posso te perturbar, eu espero estar fazendo isso. mas se você tem ido à igreja porque é socialmente proeminente ou porque sua família ia nessa igreja e você acha que deve continuar não há nada naquela igreja. Desde que ela deixou de pregar a palavra de Deus não tem nada. é melhor você sair dali e encontrar uma onde o poder de Deus ainda é real. Estou falando sério. Isso não é fazendo um lobby para nenhuma denominação. Deus tem misericórdia. Mas eu estou te dizendo que uma tempestade está por vir, tempos trabalhosos estão por vir e a única forma de vencer é através de segurar a mão de Jesus. E é melhor você encontrar uma boa igreja, encontrar um pregador que tem o poder de Deus na vida dele. É melhor você esquecer do que seu amigo diz, do que seus parentes dizem, do que quem você ama diz, do que o seu empregado diz, de quem você emprega diz, do que seus filhos dizem, do que seus pais dizem e entre na arca. Jesus disse nos últimos dias muitos iam dizer eu sou o Cristo e enganariam muitos. Quando você vai à raiz do grego, um dos significados ali é que muitos iriam nos últimos dias dizer eu sou de Cristo e enganariam a muitos. a única âncora a única certeza é essa Bíblia. Só isso. Não importa se Roma e toda a sua glória entrega seus documentos e diz que o Senhor foi quem disse e o Papa em sua grande regalia se levanta em sua plataforma enorme de poder no assento do Vaticano. se o que ele disser não vai de acordo com a palavra de Deus rejeite isso e jogue fora os videntes, os astrólogos, os profetas que não são profetas verdadeiros vão encher as terras e as nações desse mundo suas previsões alguns vão dizer a você que tudo vai estar bem vamos vencer não vamos ter nenhum problema ou dificuldade mas não é o que a Bíblia diz esse é o único mapa que te dá o destino esse é o único livro que diz o futuro esse é o único que diz o que vai acontecer amanhã e não pode mentir ele diz que o céu e a terra podem passar mas minhas palavras não vão passar minha Bíblia me diz que tempos trabalhosos viriam a Bíblia me diz que vão haver guerras e rumores de guerras a Bíblia me diz que vão haver turbulências no alinhar planetário nos céus trazendo desastres sobre esse planeta a Bíblia me diz que alguns dias escuros estão por vir não importa quão rico você é famoso poderoso ou pobre sua única esperança está em Jesus e olhe os Estados Unidos da América enquanto prego essa mensagem para você que está escutando em meu país eu estou do outro lado do mundo no grande país da África do Sul os Estados Unidos provavelmente tem os recursos para dar de comer ao mundo deve ser a cesta de pães do mundo com sistema democrático terra fértil fez dele a cornucópia do suficiente excessos gigantescos de milho de algodão de manteiga de todos os tipos de comida que o homem pode imaginar são comuns nos Estados Unidos é por causa das bênçãos de Deus mas o mundo hoje independente disso está à beira de onde milhões de pessoas estão para morrer por causa de fome por causa de não ter o que comer está perto eu entendo que vocês aqui na África do Sul é difícil imaginar algo assim eu sei glória a Deus por isso é por causa das bênçãos de Deus sobre o seu país mas o mundo está em apuros e o que eu estou dizendo o homem como repórter escreveu outro dia é a coisa mais tola que eu já ouvi em toda a minha vida pode ser para você senhor mas eu sei do que eu estou falando está por vir o mundo hoje um terço dele é governado pela União Soviética Comunista um terço do planeta governado por homens ateus sem Deus obscuros demônicos destruidores comunistas o comunismo é um sistema falido que não tem como dar certo está falido economicamente está falido espiritualmente está falido agriculturalmente está falido cientificamente está falido criativamente está falido de todas as formas que a pessoa pode imaginar qualquer nação no mundo que tenha a terrível infelicidade de ter nações comunistas governando a nação pouco a pouco está acabando com seus recursos e se antes exportavam comida agora se torna alguém que importa comida porque os comunistas não tem como se alimentar um terço desse planeta é governado por esse sistema sem Deus de auto se destruir ideologia comunista isso de si só está causando um rombo tremendo sobre a distribuição de comida de alimento no mundo em segundo lugar vai haver um tremendo desalinhamento planetário num futuro muito próximo na verdade até começou vão haver enchentes secas terremotos que vão causar devastação sobre grande parte do planeta que também vai causar fome em uma escala que o mundo ainda não viu até hoje você entende que nesse instante a cada 30 segundos que se passa um garotinho ou uma garotinha em algum lugar desse mundo se deita e morre é chamado de morte silenciosa eles morrem de fome nesse continente aqui no leste africano eu já segurei pequenos garotinhos e garotinhas em meus braços já olhei para os seus olhos famintos que dava pra ver olhei para as suas perninhas que não eram maiores dos meus dois dedos se é que isso sabendo em meu coração que eles não viveriam eu já fui até a índia a índia que adora os seus búfalos e suas vacas e constrói templo para o deus rato com aquela religião demoníaca do hinduísmo que chupa o sangue a vida daquelas pessoas na índia eu já olhei para criancinhas nossa organização dá de comer a 17 mil deles por dia com um olhar tenebroso nos olhos enquanto esticam as mãos trêmulas para pedir um pedacinho de pão eu já estive nas palhoças da América Central e tenho visto mães tentando cuidar de 3, 4, 5, 6 filhos e um lugar que é um pouco maior do que aquele piano e aquele órgão com chão de terra sem saber o que ela vai dar de comer a esses bebês e damos de comer a milhares deles por dia na América Central nossa organização faz isso deitam e morrem muito fracos para se levantar chamada de morte silenciosa eu queria poder me levantar aqui hoje e te dizer que vai melhorar eu queria poder te dizer com o coração partido que minha nação os Estados Unidos da América que tem dado através de um coração que eu acho que tem batido segundo o coração de Deus bilhões e dezenas de bilhões centenas de bilhões de dólares em alimento enviado ao mundo inteiro que nós de alguma forma vamos resolver o problema mas não vamos resolver enquanto me levanto aqui nesse instante a maioria de vocês não sabem vocês pela TV não sabem o mundo está tentando sair dessa recessão gigantesca os Estados Unidos pela primeira vez desde o tempo da depressão tem visto 10% de desemprego e afetou o mundo inteiro o mundo acha e eu leio os jornais eu leio as manchetes de país após país após país as pessoas mais inteligentes vão encontrar uma saída os dias felizes vão voltar mas o mundo está em uma bomba atômica econômica para você não significa muita coisa mas ainda assim pode te afetar drasticamente eu vou explicar as nações do terceiro mundo os países que estão em desenvolvimento devem quase um trilhão de dólares para bancos ocidentais não tem como pagar já era para ter pago há muito tempo quase todo mês que se passa as cabeças pensantes do mundo em uma reunião na Suíça ou Nova York ou Bruxelas ou na cidade do México tentam encontrar uma saída para esse dilema para vários propósitos nações atrás de nações atrás de nações já estão com contas que não podem pagar bancos ocidentais estão emprestando dinheiro para que eles possam pagar os juros e você pode dizer o que é que isso tem a ver comigo eu vou te falar o que tem a ver com você a razão pela qual esses bancos estão emprestando centenas de milhões de dólares para que eles tentem pagar os juros nesse instante eles me dizem que os Estados Unidos estão emprestando dinheiro a Polônia um país comunista com juros de 6% e os nossos cidadãos são quem tem que pagar 14 ou 15% de juros para que a Polônia não fique inadimplente na realidade a Polônia já está inadimplente como isso me afeta Jimmy Swagger se chegar a hora e na verdade está chegando que quando a América não tem mais dinheiro suficiente para emprestar e resolver o problema estamos quase nesse ponto nosso déficit esse ano vai ser mais de 200 bilhões de dólares o sistema econômico do mundo vai quebrar totalmente o hand não ia valer dois centavos o ouro metais preciosos o dólar o sistema econômico do mundo inteiro está dependendo nesse momento de algo grande e as mentes mais inteligentes na face da terra não sabem resolver o problema e Paulo diz que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam Jimmy Swagger você está falando algo terrível não fui eu que falei eu não disse isso esse mundo está na bagunça que está hoje não é por causa da Bíblia não é por causa desse pregador não é por causa desses pastores mas porque o homem viraram as costas para Deus e disseram não para Jesus Cristo desconsideraram as palavras dessa Bíblia deixa eu te falar uma coisa qualquer nação que vira as costas para essa Bíblia e o Deus dessa Bíblia essa nação vai virar pobre essa nação vai ter necessidades e vai acabar se destruindo aconteceu todas as vezes em segundo lugar a vida humana se torna algo sem valor algum eu quero que você me escute vida humana nesse planeta vai passar a valer cada vez menos que vale hoje já começou em minha nação no meu país graças a Deus porque vocês não seguiram isso e eu oro a Deus para que vocês nunca venham a seguir e é horrível isso vai além da compreensão pois é tão é tão ruim que uma pessoa uma pessoa é tão gigantesca que uma pessoa nem consegue entender a verdadeira razão pois todo ano que se passa nos Estados Unidos estão abortando matando assassinando dois milhões de bebês no vento das suas mães aborto agora é uma lei assassinato legalizado a vida humana é algo sem valor já não vale muita coisa e por que assim quando os homens se esquecem de Deus o valor de outros seres humanos passa a ser cada vez menor porque o valor da vida humana está no relacionamento do homem com Deus você entendeu? você que está sentado aqui hoje se você não se preocupa com Deus você que me assiste pela TV você nunca lê a Bíblia você não se importa com Deus você não se importa com Jesus Cristo a vida para você é uma zoeira você também não se importa pelo seu irmão você me ouviu? quando um homem ama a Deus ele ama o seu irmão quando um homem ama a Deus ele ama seu irmão quando um homem ama a Deus ele ama sua irmã quando um homem ama a Deus ele tem sentimentos por seu irmão ou sua irmã veja bem quando você ama Jesus seu coração quer ajudar seu irmão e sua irmã e eles são muito importantes para você para todos vocês aqui hoje para Deus todo poderoso você é especial o mundo comunista se alegra em chamar o seu povo de massas já não é mais uma pessoa são apenas massas vocês são apenas faces comuns isso é comunismo isso é ateísmo isso é dogma evolucionário você não faz diferença e esse espírito da era está vindo sobre o mundo com Deus toda pessoa é importante alguns de vocês aqui hoje vocês fizeram todo tipo de coisa diabólica que o inferno pode imaginar você já amaldiçoou a Deus tantas vezes até que o nome dele escureceu mas ainda assim ele te ama ainda assim ele te ama ele ainda te ama alguns de vocês vocês tratam sua família como se fossem cachorros como se fossem sujeira você 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 viveu de uma forma tão vil e podre mas eu estou aqui para te dizer na autoridade da palavra de Deus que não muda se você parar e vier até Jesus ele limpa o seu coração e limpa a sua vida e faz com que sua vida valha a pena porque você é importante nos olhos de Deus mas o sistema do mundo pensa cada vez menos na importância do ser humano hoje na França estão vendendo fetos abortados para fazer produtos de beleza para mulheres ricas colocarem no seu rosto pense no que eu estou dizendo um doutor outro dia ele tem bebezinhos que acabaram de nascer ele o abortou ainda vivos oito meses sete meses oito e meio quando eles nascem coloca em uma mesa e abre o estômago deles quando perguntaram por que você faz isso ele diz não são nada aquele homem é um animal enquanto você assiste esse programa algum tempo atrás um dos atos mais terríveis que o mundo já conheceu por causa da sua da sua grande publicidade quando o exército russo derrubou um avião coreano 747 desarmado 007 269 passageiros instantaneamente morreram o mundo ficou horrorizado por que o mundo tem que se preocupar escute com cuidado por que o mundo tem que parar e notar isso não é nada de novo para os russos eles assassinaram uma média de oitocentos seres humanos todos os dias nos últimos sessenta e seis anos e quando atiraram naquele avião foi um dia leve para eles o negócio deles é assassinar por que? porque a vida não significa nada no comunismo homens e mulheres não são nada no comunismo vacas são mais importantes no comunismo que um homem ou uma mulher esse espírito está invadindo a terra hoje e essa é a razão pela qual o aborto é legal hoje em dia nos Estados Unidos porque o humanismo secular tem substituído Deus da Bíblia a vida humana está cada vez mais mais sem valor infanticídio vai vir depois significa que se um bebê nascer com algum problema o médico pode matar eutanásia vai vir depois que significa que vocês que estão envelhecendo você já viveu sua vida e se a sociedade acha que não há mais um uso para você alguém pode colocar uma agulha em seu braço de colocar para dormir tudo isso é diabolicamente demonizado pelo poder do inferno a vida humana passa a valer muito pouco não valer nada a pergunta tem que ser feita quão ruim vai ficar vai ficar tão ruim que Jesus Cristo disse que nunca houve nada como isso no planeta e nunca vai haver nada como isso outra vez vai ficar tão ruim que a hora está vindo a Bíblia diz que homens vão clamar para que rochas e montanhas que os cubram da paz de Deus que está nos céus vai ficar tão ruim que os homens vão tentar morrer você pode dizer pregador você está falando algo muito ruim estou dizendo a verdade os problemas desse mundo não vão ser resolvidos por homem por homem algum a inteligência dos Estados Unidos e suas forças armadas não vão resolver os problemas o dólar americano não pode mais resolver os problemas homens inteligentes não podem resolver o problema a Bíblia diz homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo por quanto as virtudes do céu serão abaladas então qual é a resposta de Missuega o que vamos fazer o que o mundo vai fazer eu vou te falar o que o mundo vai fazer o mundo vai para o inferno o mundo virou as costas para Deus o mundo disse não para Jesus Cristo e o mundo está para experimentar um derramar de sangue que é incomparável mas eu e você estamos nesse mundo mas não somos dele ainda há tempo as portas ainda estão abertas a decisão é sua você pode continuar a comer beber e se casar você pode continuar a dizer ah se eu me sinto bem eu vou fazer minha jovem você pode continuar a viver sua vida bebendo o máximo que você pode se divertindo com a imoralidade e rindo do que Deus te deu e desperdiçando como perlas aos porcos mas o próximo grande evento que está para acontecer e é o que eu acredito acredito de todo coração vai ser o arrebatamento da igreja eu acredito o próximo grande evento vai ser o arrebatamento da igreja eu acredito de acordo com a palavra de Deus que Deus vai tirar o seu povo desse mundo grande ira está para vir Deus vai remover suas luvas este mundo já amaldiçoou a ele riu dele tem zombado o nome dele por vários séculos dias incontáveis e alguns de vocês estão aqui pensando quando vai acabar seu coração está clamando pelo mal e aos poucos está acontecendo Deus vai se preparar como nos dias de antigamente e vai derramar um julgamento sobre esse mundo como nunca conheceu antes esse mundo vai saber que existe um Deus me escute não tenha a menor dúvida eles vão saber que existe um Deus eles vão descobrir outra coisa vão descobrir que não existe um Deus mas que Deus se importa com as atitudes dos homens vão descobrir isso em terceiro lugar vão descobrir que ele odeia o mal eles vão saber que esse planeta que Satanás tem tentado pegar e as poderosas forças do mal tem tentado roubar não vai ser destruído pelos poderes malignos de homens que não nasceram de novo me ouviu? os mísseis estão prontos e apontados preparados nos dias de hoje os armamentos do mundo estão acumulados o homem treme que algum ato vai ser feito que vai causar uma guerra atômica nesse mundo mas foi Deus quem fez esse planeta não importa o que os evolucionistas dizem ele criou e não vai ser destruído por forças demoníacas Jesus está voltando eu não estou aqui para tentar dizer que todo cristão vai escapar todos os problemas que estão por vir não é isso que eu estou dizendo de forma alguma hoje por detrás da cortina de ferro cristãos tem sofrido a agonia um terror hoje na China cristãos estão sofrendo em outras partes do mundo cristãos estão sofrendo mas antes de Deus derramar a sua ira sobre esse mundo eu acredito que o arrebatamento da igreja vai acontecer eu acredito que essa é a saída entregue sua vida e seu coração a Jesus Cristo e acredite nele no momento que a trombeta tocar porque o apóstolo Paulo disse pois o Senhor vai descer do céu com o alarido e com a voz do arcanjo com a trombeta de Deus e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro depois nós que estivermos vivos permanecendo vamos nos encontrar com ele nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor portanto consolem uns aos outros com essas palavras o arrebatamento alguns de vocês assistindo pela TV perguntam como assim arrebatamento o que você quer dizer a maioria de vocês em suas igrejas nem ouviram algo assim é como um nadador que nunca ouviu falar de água é como um piloto de avião que nunca viu um avião você está me ouvindo você vai para a igreja e se assenta o que você está aprendendo o que você está aprendendo você está aprendendo a respeito dos jogos que acontecem em Nova York você está aprendendo a respeito do Conselho de Igrejas Mundial é isso que você está aprendendo você está aprendendo a respeito do Conselho Nacional de Igrejas seu pregador está dizendo quão grande eles são você não está aprendendo nada não está aprendendo nada As coisas que você devia saber, você não sabe Você precisa saber que Jesus salva Eu não estou falando de ir para uma igreja Eu não estou falando a respeito de ficar religioso Eu não estou falando a respeito de um dogma, uma teoria Eu estou falando a respeito de aceitar a Jesus Cristo como seu salvador Até que o sangue derramado dele venha cobrir os seus pecados E sua vida seja transformada pelo poder de Deus Você está aprendendo isso na igreja? Eu vou te falar outra coisa que vai fazer seu cabelo levantar Você está aprendendo que ele não somente salva Mas que ele te batiza com o Espírito Santo e fogo Com evidência de orar em outras línguas Como o Espírito de Deus te capacita, você sabia disso? Vocês dizem como os discípulos de João Batista Nós nem ainda ouvimos que age ao Espírito Santo Não sabemos o que você está falando Você vai para a igreja, senta num bando de igreja Olha para vidros lindos na janela e não sabe do que eu estou falando Porque seu pregador te diz que já acabou Ou que vai vir no futuro Ou que nunca existiu Ou que não existe Encontre uma outra igreja Melhor do que isso Encontre Jesus Você sabia que ele está voltando? Sério mesmo, você acredita? Falando com você pela televisão Você acredita que ele está voltando? Você realmente acredita que ele está voltando? Glória a Deus Eu não estou aqui pela minha saúde Milhões de cristãos já seguiram esse caminho Antes de mim Milhões de cristãos estão andando nesse caminho Conosco hoje E eu estou aqui para te dizer Que ele está voltando E como eu sei que ele está voltando Pode soar forçado Mas eu sei que ele está voltando Porque a sua palavra me diz Que ele está voltando Aqueles dois anjos estavam de pé ali Dizendo a si mesmo, Jesus Que vocês viram ascender aos céus Vai voltar da mesma forma Que você ouviu ir embora E quando ele voltar nessa segunda vez Sem pecado para salvar Ele não vai voltar para cuspirem nele Ou para rirem dele Ou para zombarem dele Ele não está voltando para ser pendurado Em uma cruz E com uma coroa de espinhos E com pregos em suas mãos Mas quando ele voltar Ele vai voltar para ser Rei dos reis E senhor dos senhores E o mais belo entre os milhares E a estrela Esplandecente da manhã Glória a Deus Você está entendendo? Você realmente acredita nisso De Miss Frega? É claro que acredito Eu quero te falar mais uma coisa Isso é o mais Mais esquisito Que alguns de vocês já escutaram Na televisão Assentado em sua cadeira Olhe para mim Escute Abra sua mente A qualquer momento Aleluia A qualquer momento A qualquer momento Em algum lugar Nas portas da glória Ainda que homens Vão estar morrendo Nessa terra E ainda que A fome Os problemas A morte O terror Vai acontecer Em algum lugar Nos portais da glória O Todo-Poderoso Deus Vai dizer Chegou a hora Pode ser tarde Manhã Noite Não sei O Deus Todo-Poderoso Você sabia que ele é um músico? Ele vai pegar aquela trombeta Não disse a trombeta de Gabriel A trombeta de Deus Deus Todo-Poderoso Vai pegar aquela trombeta E ele vai dar um passo Até os portais Naquele lugar Você realmente acredita De Missuega? Eu acredito Porque eu acredito na Bíblia E ele vai colocar a trombeta Em seus lábios E ele vai soprar Aquela trombeta E quando tocar a trombeta Em um pequeno cemitério Em Louisiana Nos Estados Unidos Debaixo de algumas árvores A minha mãe Que foi estar com Jesus De repente O espírito dela E a alma dela Vai se reunir Com o corpo dela E ela está saindo Daquela cova Pelo poder Do Todo-Poderoso Deus Porque a Bíblia diz Que os mortos em Cristo Vão ressuscitar primeiro Você está me ouvindo? Você realmente acredita Que isso vai acontecer? Eu sei que vai acontecer Aquele garotinho Aquela garotinha Que você perdeu Aquela pessoa Da sua família Que você amava Eles vão ressuscitar Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Pode acontecer A qualquer hora Quando acontecer Você vai ver manchetes Em todos os jornais Que você conhece A televisão Os jornais Vão passar no mundo inteiro Porque em um instante Todo cristão Na face desse planeta Salvo pelo sangue de Jesus Vai subir Saindo desse planeta Essa é a sua saída Essa é a sua saída Ou é Cristo Ou é o inferno Ou é o céu Ou a condenação Tempos trabalhosos estão por vir O mundo está se preparando Para eles A Bíblia nos alerta Abertamente Que está por vir Você escolhe Você pode virar As costas para isso Ou você pode dizer Senhor Eu estou entrando na arca A escolha é sua Abaixe sua cabeça Por favor Eu acredito que Deus O Espírito Santo Vai falar ao seu coração Eu acredito nisso E eu quero te perguntar Você está pronto Para o que está por vir? Eu quero te fazer Essa pergunta Você está pronto Para o que está por vir? A única preparação Que você pode fazer É com Jesus Você está vivendo por Ele Você realmente está servindo a Ele Agora escute com cuidado Que eu vou dizer Quantos aqui hoje Milhares de pessoas Irmão Swagger Eu não tenho vivido Da maneira correta Não estou vivendo Como deveria viver As coisas não estão certas Em meu coração Eu preciso de Deus Eu sei que o que você disse É verdade Eu não consigo entender tudo Mas sei que é verdade E eu quero viver pelo Senhor Mas eu não consigo fazer isso Você pode orar por mim É uma oração simples Jesus Jesus quer o seu coração Ele quer sua vida Quantos podem levantar a mão E dizer Irmão Swagger Ore por mim Eu não vou te envergonhar Levante a mão Eu não estou vivendo Da maneira correta Eu preciso de oração Sei que tempos trabalhosos Estão vindo Eu sei disso E eu quero que você ore por mim Levante a mão Levante a mão agora Estou vendo Continue levantando as mãos Continue levantando Continue levantando Em todo esse lugar Enquanto eu estou passando Continue levantando Continue levantando Por favor Lá atrás Deixa eu ver Levante a mão Ore por mim Eu não estou vivendo corretamente Ore por mim Levante a mão Obrigado Continue levantando Ore por mim Ore por mim Meu Deus Eu quero que todos Se levantem por favor Todos se levantem Se levante por favor Eu quero pedir Todos vocês Que levantaram as mãos Eu quero que vocês venham E eu quero que você Fique de pé aqui Eu quero que você venha Não para o Jimmy Swagger Não Para uma igreja específica Mas para Jesus Cristo Eu quero que você venha Lá de trás Aqui dos lados Aqui da frente Onde quer que você esteja Irmão Swagger Eu quero endireitar Eu quero endireitar O Milo e as meninas O Milo e as meninas cantam Venha O Milo e as meninas Eu quero que você venha Eu quero que você tenha